Pessoal, último dia aqui na Câmara dos Deputados, hoje o expediente acabando bem mais cedo aqui, agora 18h55 e nós vamos fazer esse vídeo especial mostrando pra vocês os mangás que nós temos aqui, meu caro Minatinho, no nosso gabinete Nós temos, aliás, não sei se você sabe Minatinho, mas nós temos uma coleção de mangás bíblicos Você sabia disso? Não sabia? Aqui, ó, Melek, Motin, Metamorfose, Messias, vários mangás bíblicos Temos também, Aono Exorcisto, temos Shingeki no Kyojin, aqui pegar cada um, né, pra mostrar Capetinha Azul, né, com sua espada Ingrês, comprei no Japão, quando eu fui no início do ano Aliás, acho que praticamente todos esses comprei no Japão Acho que todos esses comprei no Japão Esse aqui, que está lacradinho aqui, ó, o primeiro Foi 220 ienes Shingeki no Kyojin Temos também Naruto O primeiro Naruto Esse tá em japonês Ele já faz Kyojin, né, esse aqui? Cara, já, né Faz o... É o quando o Iruka-sensei toma um... Uma shuringuizada gigante nas costas Ó aqui, ó Inclusive os... Os clones se matando aqui Claro, o One Piece Esse já, quando eu comprei Era o último que tinha saído já Ó, tanto era o último que tinha saído Que já tem o Kaido já E eu comprei no... Eu comprei no início do ano Já, já tá no Kaido Tacando ali... Mano, já tem um socão na cabeça do Kaido já Aquele socão que ele não deu de porra nenhuma Socão Nossa, tá bem avançado isso aqui Onde o Japão lançar antes o mangá? É claro, né Ah, nossa, Danilo Eu vou ignorar essa sua pergunta, velho Não, saí antes no Cazaquistão Absurdo Bleach Mas se pra programar a gente usa o inglês? Hum? Pra programar a gente usa o inglês? Como assim pra programar? Mas a programação... Depende do nível de abstração da linguagem, meu caro Minatinho Você não lembra do... Não, não, usa italiano Full Metal Alchemist Muito bom E sempre... E sempre... Hã? Esse é inglês Esse é o primeiro E sempre lembrem também que o princípio da alquimia é a troca equivalente É... Você sabia disso, Danilo? Tem esse outro do Naruto Três em um É, pegou a luta contra o Zabuza One Piece também Três em um Os três primeiros volumes One Piece sempre muito bem desenhado Desde o início Ao contrário dos animes que o Danilo gosta, né Como assim? Não sei, só quis te sacanear One Punch, man Negócio dos animes que você, cara One Punch O maior amor, xindeiro Nani? Cadê a melhor desenha toda? Boku no Hero Academia Oro Maito Purusuru Torá Nosso querido Deco Nosso querido Oro Maito Deco na prova para a Academia Oro Maito Tocinho de Sangue E A última coisa que nós temos aqui É um Um fichário que eles vendem lá no Japão Para você ir colecionando Uns cartões e uns cardeninhos E umas curiosidades de One Piece O Sabo A Okiji Sengoku O que você acha que é One Piece, cara? One Piece, cara One Piece no final das contas E podem guardar esse vídeo No final das contas ele vai abrir o baú E aí O Rei dos Piratas Gold Roger Vai dizer que na verdade O grande prêmio O grande tesouro Foi as amizades Foi a viagem Que foi feita E toda a jornada Para chegar ao objetivo Esse vai ser One Piece Eu tenho certeza Eu sou amigo do Oda Sensei E ele me contou Podem guardar isso para a posteridade Daqui 15 anos Quando One Piece acabar Vai ser isso Se eu não falar Oh O gatinho aqui que é One Piece Acredito que alguém realmente Seja amigo do Oda Não O Oda Sensei Ela não assistiu Não assistiu One Piece Só gosta de Pokémon Cavaleiros E Dragon Ball E por falar em Pokémon Nós temos também A nossa clássica Pokébola do Gabinete Que vocês já conhecem Nós temos um Neko-chan Diga oi para o Neko-chan, Danilo Oi Neko-chan O que mais? Nós temos o que? O que é isso aqui, Danilo? O que é este homem loiro ferido? É o Gohan lutando contra o céu O céu que respondesse ao meu redor? Não, o céu que é o vilão Goku Esse aqui Esse aqui que a gente ganhou do Kazu, né? Então nós ganhamos De um amigo nosso da embaixada Que trabalhava na embaixada do Japão Kazu Wakaina Que hoje é consulado em Curitiba E esse aqui que eu comprei Quando fui ao Japão E você ganhou um novo, né? E eu ganhei um novo Que em breve estará no gabinete Um novo sim Que energias elétricas assim High complexos É isso aí Comente aí o anime que você gosta As esferas do dragão As esferas do dragão Ali, vamos mostrar as esferas do dragão As esferas do dragão Que sempre que vem uns véio aqui Ter reunião comigo É... Aliás Um agradecimento especial Coca-Cola Que nos deram pratinhos Da Coca-Cola Grande Coca-Cola Aí sim Depois desse vídeo Vamos falar que eu sou vendido Da Coca-Cola E as esferas do dragão Que sempre que vem uns véio aqui Eles acham que são aquelas bolinhas Pra você apertar e relaxar Aí eles ficam apertando minhas bolinhas E eu fico olhando Puto É isso Comenta aí os animes que você gosta Os mangás que você acompanha Que agora é Natal É alegria É ousadia Chega de política Agora só amor Paz Prosperidade Felicidade Ano novo Pular ondinha Colocar as coisas na carteira Chegar lá nos vizinhos Você pede dinheiro lá Fala boa entrada pros vizinhos Os vizinhos só te dão bala É doce Quando na verdade você quer dinheiro Enfim Você sabe do que eu tô falando O que eu tô falando